Nesse vídeo, você vai aprender a como imprimir com a mesma cor, o mesmo tom que você vê na tela e ter aí uma qualidade excelente, uma qualidade top nas suas impressões. Então, a gente vai vir aqui em arquivos e a gente vai vir aqui em visualização de impressão para a gente entrar aqui no modo de visualização de impressão. Essa arte aqui está no tamanho de 40 por 60, por isso que está assim, desse jeito. Mas, se for em um arquivo que você vai imprimir, um tupper de bolo, tudo certinho, você tem essas opções aqui quando você vê a parte e a opção de impressão. A gente vai vir aqui nessa chavinha aqui e a gente vai configurar algumas coisas. Estou usando a Epson L375 e a gente vai clicar aqui nessa chavinha e a gente vai ver essa opção aqui de impressão. Lembrando que isso serve para a Epson 4160 e para a Epson um pouquinho mais antiga, vai ser o mesmo processo. Aqui, quando você abre aí, vai ter só essas opções aqui, está vendo? Porque são as opções da impressora padrão. E eu criei essas outras opções aqui para já deixar bem mais fácil para eu clicar e só mandar imprimir. Mas a gente vai vir aqui em mais opções e a gente vai vir aqui nas opções, vai estar automático. Quando você clica aqui, está em automático, você vai clicar aqui em personalizado, avançado. Aqui pode ser que esteja mais ou menos assim para você, sem ajuste de cor. A gente vai vir aqui em controle de cor e vai abrir essas opções aqui. Aqui no modo de cores, a gente vai clicar e vai colocar Adobe RGB. E a gama, a gente vai colocar aqui como 1.8. Lembrando que essas opções aqui é para impressão aí nessas impressoras básicas, né? A impressora que você tem aí na sua casa. Então, vai imprimir com qualidade e vai imprimir aí com uma cor muito vívida. Aqui a gente tem as opções da cor original, da foto original e da visualização. Quando a gente trocar aqui, vai começar a fazer as alterações. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Se a gente aumentar o brilho, olha lá no lado, está vendo? Se a gente tirar, então, essas aqui são as opções de brilho. Eu deixo sempre aqui em zero, porque eu não mexo nas opções de brilho. Em contraste, a gente vai colocar 10. E em saturação, que seria as cores, a gente vai colocar em 12 para deixar mais vívido. Eu costumo colocar uns 13 para deixar bem legal a cor aí. Na densidade, a gente não mexe, tá? Porque vai mexer um pouquinho com a claridade. Mas se você quiser deixar um pouquinho mais clara, você mexe aqui nas opções de densidade. Deixar zero. E tem aí a nossa cor. Ah, está muito claro? Diminui aqui um pouquinho o contraste. Vai ficar um pouco escuro, mas eu recomendo colocar 10. Isso é teste, tá? E deixa aqui em 13, em 12. Vai depender aí. Você dá um OK. Agora, como que eu salvo essas opções aqui? Por exemplo, se eu vir aqui em principal, a gente tem essas opções. Por exemplo, se eu quiser fazer um topper de bolo. Então, eu vou trocar aqui. Papel foto. Posso deixar a qualidade padrão para não demorar muito. Mas vai sair uma qualidade muito boa. Vim aqui em adicionar ou remover. E a gente vai escrever aqui, tupper aula. E a gente vai colocar algum comentário e salvar aqui, ó. Está vendo que ele apareceu aqui. Quero salvar outra... Vamos falar que a gente quer fazer um boleto. Então, eu vou clicar aqui em alta qualidade. Vamos voltar em principal. Papel comum. Alto. Venho aqui e coloco preto. Ó. Preto. Venho aqui e adicionar. E coloco aqui boleto. Aula. E salvo aqui. Então, ele vai estar aqui, tá? Só fechar. Só clica aqui que ele vai... Com as configurações que a gente colocou. De cor, tudo certinho. E até se você quiser alterar aqui o tamanho, ele vai salvar também. Se eu quiser remover, venho aqui, clico nele, ó. Apagar. Ok. Apagar. Ok. E assim que a gente faz as impressões aí com qualidade e com cor, tá? Essa dica aí muito legal pra você ter as opções aqui no CorelDRAW das suas impressoras. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Deixe seu like, seu comentário. E até mais. E assim que a gente faz as impressoras.